Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Original, PicPay, reduzindo, cancelando limites em massa até cheque especial zerados, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, já temos uma nota informando sobre o Banco Original está reduzindo o limite às cinzas dos seus clientes, eu mesmo fui um alvo na PJ com o Original e no PicPay e fora os demais inscritos e membros também com redução suculenta pelo Banco Original. Nesta manhã de quinta-feira nós recebemos essas informações, dá uma olhadinha. Original, informamos que o seu limite de cheque especial está sendo reduzido conforme nossas políticas de crédito. Neste caso aqui o cliente teve limite reduzido 100% do cheque especial, ou seja, retiraram o limite do cheque especial. Este outro membro do canal agora, seu PicPay Card, é só débito. Retiraram os 10 mil de limite que ele tinha do cartão de crédito para débito. PicPay, estamos constantemente analisando suas informações, de acordo com as políticas internas de crédito cláusula 19.2 do contrato cartão de crédito PicPay, neste momento foi preciso cancelar a função crédito do seu PicPay Card. Mais um, identificamos que o limite que vem sendo usado no seu cartão final tal está abaixo do disponível. Para maior segurança, adequaremos o limite para 59.610, de acordo com o utilizado nos últimos meses. Se não quiser o ajuste, responda não. Aqui no caso o banco está tirando o limite do cliente, que era 200 mil reais, para 59.610. E aí ele está dando a opção para retirar ou não o limite. Mais um aqui, nosso membro Moisés, ele permitiu mostrar aqui. Estamos constantemente analisando suas informações de acordo com as políticas internas de crédito cláusula 19.2 do contrato cartão de crédito PicPay. Neste momento foi preciso cancelar a função crédito do seu PicPay Card. É importante que continue realizando pagamentos em dia das faturas, em aberto e futuras. Se houver, pode evitar a incidência de cobrança de juros e encargos. Para pagar faturas, acesse o aplicativo PicPay ou consulte seu e-mail caso tenha cadastrado. A função débito do seu PicPay Card continua disponível, de acordo com o contrato cartão de débito PicPay. Ou seja, retirado o limite 100% do cliente aqui também. O meu, eu já mostrei nesse vídeo aqui para vocês, e falei em lives também. Temos uma nota no nosso blog, altarendablog.com.br, com a informação da redução em massa do banco original. E agora o PicPay junto e o banco original também, reduzindo o cheque especial, o cartão de crédito e limite dos cartões de crédito. Vou mostrar para vocês aqui a minha conta PJ, que teve a redução de 20 mil no cartão PJ. E no cheque especial eu não tive alteração nenhuma. No PicPay eu tive uma redução de 12 mil para 6 mil. E agora recentemente criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O limite aí de R$6.100,00, conforme vocês estão vendo aí, redução. Estava com R$12.200,00, né? Caiu para R$6.100,00. 50% de redução eu tive aqui com o PicPay. Na PJ, meu limite estava a R$41.600,00. Eles reduziram R$20.000,00, mantiveram R$21.600,00 no cartão da PJ. Conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Bem, como vocês sabem, a inadimplência do Banco Original subiu muito. Eles tiveram uma queda de receita, inclusive. E tiveram aí uma perda altíssima junto aos devedores. Milhares de clientes estão deixando de pagar a fatura dos cartões do Banco Original, do PicPay. Cheque especial sendo utilizado e não pago pelos seus clientes. Para evitar qualquer dano a mais ao Banco Original, o que eles estão fazendo? Retirando em massa o limite dos clientes. De alguns clientes sendo retirado o limite 100%. De outros clientes diminuindo o limite, dependendo do cliente, pode chegar a 70%, 80%. No meu caso foi 50%. Temos membros do canal com 100% de retirada. Ou seja, mostrei para vocês aqui vários membros também com o cancelamento do cartão. Quando eles tiram o limite do cartão do crédito e falam para o cliente que o seu cartão vai ser só débito, eles tiraram 100% do limite do crédito do cliente. Ou seja, para esses clientes estarem passando por isso, alguma coisa está acontecendo com o mercado. Ou seja, o banco pode estar consultando o SPC desses clientes, o risco de mercado. O banco pode estar olhando se eles têm dívidas na praça, se eles estão endividados, se eles terem risco com o Banco Central, se eles têm apontamento ao Banco Central, entre outras variantes que eles podem estar analisando para poder retirar, cancelar o limite dos seus clientes. Como vocês sabem, o Banco Original, nesse momento que eu estou observando de todos os bancos, o Banco Original é o mais drástico em redução de limite, cancelamento do cartão de crédito e cheque especial. Então a gente observa esse comportamento do Banco Original para poder medir os esforços e impedir que aconteça o pior com o Banco, devido à inadimplência nas alturas igual está. E consequentemente, quando o Banco tem essa atitude, e o Banco deve ter estudado isso com certeza, tirar o limite do cartão de crédito, o PicPay, por exemplo, que foi dado recentemente, com certeza o cliente vai cancelar o cartão, vai cancelar a conta e o cartão de débito. No Banco Original, aqui no canal, eu estou vendo vários clientes cancelando conta. Então o Banco está tentando se salvar de um jeito e pode se prejudicar de outro, porque o cliente, ele vê uma atitude dessa do Banco, o cliente também toma uma atitude, vou cancelar a conta para o interesse comercial. Então o Banco Original, com certeza eles estudaram, eles viram o burburinho que daria isso, ou o burburão, podemos dizer assim, e agora, catando a situação do mercado, junto com o que está acontecendo com o Banco Original, que é a inadimplência nas alturas, eles tomaram essa decisão de reduzir o limite dos seus clientes em todos os perfis, na jurídica, na física e por aí vai. Todos os produtos do Banco Original que têm crédito estão perdendo limite. A PJ, cartão de crédito, cheque especial. Na pessoa física, cartão de crédito, cheque especial. E no PicPay, cartão de crédito. Só para vocês terem ideia, clientes que tinham limite pré-aprovado de empréstimo, eles retiraram também. Então, até a linha de empréstimo pessoal, que estava disponível para os clientes, eles estão retirando. E aqueles clientes que estão com o score muito bom, não estão endividados, não têm inadimplência, não têm risco de crédito, aparentemente o banco está mantendo o crédito. Por exemplo, o meu cartão de crédito, eu não tive alteração no Banco Original. No meu cheque especial do original, eu não tive problema. Na minha PJ, o cheque especial não foi alterado. O meu cartão de crédito do PJ teve redução de 20 mil. No PicPay, eu tive metade do limite retirado, ou seja, 50%. E como eu falei para vocês, o PicPay pode ser que eles retirem até o restante, porque eu não uso o PicPay. Então, o PicPay, o cartão de crédito, eu não uso. Então, pode ser que eles retirem até os 6.100 que está disponível aqui para eles, caso assim eles acham que é interessante fazer. Não tem nenhum problema de retirado do meu caso. Mas é bom vocês saberem que, realmente, o Banco Original está reduzindo em massa os limites dos clientes, juntamente com o PicPay. Se você teve alguma redução de limite, cancelamento do cartão, só ficou débito, comenta aqui embaixo do vídeo para a gente, no nosso canal Cartões de Crédito e Tota Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então. Richard P., um grande abraço. Borges Alto, um grande abraço. Alice Bezerra, um grande abraço. Danilo Cunha, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho